Procrastinação, esse é um tema que aflige, atinge grande parte dos seres humanos, né? A gente procrastina, a gente deixa as coisas pra depois. E será que existe algum jeito da gente parar de fazer isso? Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu fui uma pessoa que procrastinou muito. Gente, eu procrastinei, só pra você entender, você que tá aí do outro lado, eu procrastinei quatro anos me casar no civil pela preguiça de juntar os documentos. Isso era o que eu achava, né? Pela preguiça de juntar os documentos. Eu procrastinei a minha CNH pra renovar a minha CNH quase um ano. Então, assim, a procrastinação, ela foi uma coisa muito presente na minha vida. E eu aprendi a não procrastinar de um jeito bem prático, que eu quero te ensinar hoje como você pode fazer também. Beleza? Bom, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo. Deixa um like nesse vídeo. E se você tiver algum comentário pertinente sobre o que eu tô falando, ou alguma ideia de tema para próximos vídeos, vou pedir pra você fazer o favor de comentar aqui embaixo, porque eu leio todos os comentários, adoro quando vocês mandam. E, enfim, eu faço os vídeos todos pra ajudar vocês, né? Então, o tema que você mandar, eu vou fazer, provavelmente. Procrastinação. Então, muita gente, quando vai abordar esse tema de procrastinação, normalmente fala sobre uma ótica que não me agrada muito. Porque falam muito sobre uma ótica, tipo assim, a culpa é tua, falta você escrever as tarefas ou ter um planner, isso e aquilo. E posso falar, quando a gente tá procrastinando, a gente tem que ir um passo atrás. Pra quem não sabe também, e caiu de gaiato aqui de paraquedas nesse vídeo, eu sou pós-graduada em filosofia. Então, além de ser uma empreendedora há mais de 13 anos, eu tenho esse outro lado filosófico, que eu sempre busco a causa das coisas, né? Eu sempre fico me perguntando, fazendo várias perguntas e questionando as coisas. E essa coisa de procrastinação, por que que não funciona tão bem as pessoas só comprarem um planner e começarem a colocar o que elas têm que fazer no planner? Porque quando você tá procrastinando, você não tá evitando a ação em si. Você não tá evitando fazer a coisa. Você tá evitando a sensação negativa que você imagina que terá para fazer aquela coisa. Ou a sensação negativa de reconhecer que você não está fazendo aquela coisa. Então, muitas vezes, quando a gente procrastina, a gente tá evitando alguma coisa. E aí, a gente tem que buscar o que que a gente tá evitando. Esse é o primeiro passo, porque se você não faz esse primeiro passo, e só tenta comprar um planner e eu falar, agora eu vou escrever tudo o que eu vou fazer, você não vai nem conseguir escrever a tarefa, porque vai te dar ansiedade escrever o que você tem que fazer. Então, esse é o segundo passo. Escrever é muito importante. Como uma pessoa ansiosa, agora eu tô melhor, mas como uma pessoa que, enfim, sofreu com ansiedade durante uns 10 anos da vida, a ansiedade, ela paralisa muito a gente, né? E uma coisa que ajuda muito, inclusive na ansiedade, que é você ficar tudo no campo do pensamento, você fica vivendo no futuro, com medo do futuro, angustiado, e fica tudo na sua cabeça. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que... Às vezes, você escrever no seu bloco de notas do celular uma lista de coisas que estão na sua cabeça, então beleza. O que é muita coisa? Ah, eu tenho que fazer muita coisa. O que é muita coisa? Você começa a escrever. Gravar tantos vídeos, fazer isso, terminar o escopo de um curso, entregar isso daqui, tirar minha CNH, renovar meu passaporte, fazer isso. Quando você começa a colocar essas coisas, você fala, tá, é bastante coisa, mas não tá mais na minha cabeça, tá aqui. Quais são as mais importantes? Aí você vai elencar a prioridade. E isso é muito importante, porque quando a gente faz uma lista aleatória, e no começo essa lista tem que ser aleatória, quando você faz a lista aleatória de coisas que você está evitando, mas você sabe que você vai ter que fazer, uma hora ou outra, e se você fizer, vai te dar uma sensação boa de ter resolvido aquilo, você põe na ordem de prioridade. Por exemplo, eu vou viajar com os meus filhos, a minha família e tudo. E nessa viagem, os meus filhos precisarão de passaporte. E eles não tinham passaporte até agora. Então, eu tenho que tirar o passaporte deles. Eu não posso tirar o passaporte deles daqui um mês ou dois meses, porque senão não vai dar tempo da viagem. Então, eu sei que tirar o passaporte dos meus filhos sobe na lista de prioridade. Talvez eu tenha alguma outra coisa para fazer que é menos importante. Então, você vai colocar o que é mais importante. E eu gosto de elencar o que é mais importante no que vai me trazer mais resultado ou no que tem uma data e um prazo. Então, se você precisa, por exemplo, eu tenho que limpar o meu rolo da câmera. Vamos supor que o seu rolo da câmera está cheio de fotos e você quer limpar o seu rolo da câmera. Isso vai te gerar mais resultado? Talvez não agora. Isso tem um prazo? Não necessariamente. Então, você pode colocar um pouco abaixo na lista de prioridade. Você vai fazer, mas você não vai ficar sofrendo agora por isso se você tem outra coisa que vai te gerar um resultado mais positivo ou que tem um prazo e você vai resolver e vai ficar dentro do prazo. Para você não ficar sempre atrasado, correndo do próprio rabo. Correndo atrás do próprio rabo, é isso. Entendeu? Então, qual é? Primeiro passo de procrastinação é entender. O que você está evitando? Que sentimento você está evitando? Para mim, por exemplo, a ideia de renovar o meu visto ia demorar muito. Eu ia ter que juntar muitos documentos. Eu ia ter que fazer isso e aquilo. E aí, eu quebrei essa tarefa que me gerava uma ansiedade pelo tanto de coisas que eu imaginava que teria que ser feita. Eu quebrei em menores, tarefas menores. Porque quando a gente quebra em tarefas menores, cada vez menores, a ponto que a gente suporte aquela tarefa, a gente vai lá e faz. Quando a gente deixa meio abstrato, a gente não faz. Então, renovar meu visto era algo que eu ficava deixando. Quando eu quebrei, falei, hoje eu preciso separar os documentos do visto, que são esses daqui. Deu? Eu fiz e separei os documentos. Ah, era o passaporte antigo, o visto antigo, ou certidão de casamento, isso e aquilo, o meu RG. Um formulário chato, mas um formulário. Beleza, separei os documentos. Aí, depois eu quebrei. Preencher o formulário DS-160, que era o formulário que precisava. Preencher o formulário. Eu não coloquei junto, entendeu? Preencher o formulário. Marcar a data do passaporte. Tipo assim, e aí, do visto, né? Marcar a data do visto. E aí, depois, no dia, ir no local com tudo separado. Então, quando você quebra em tarefas menores que sejam suportáveis e que não te deem essa sensação de angústia, que aí você vai empurrar pra frente de novo, você começa a fazer as coisas. Então, ao invés de você colocar como meta, vou limpar o meu WhatsApp e responder todas as perguntas, todas as mensagens que tem lá, porque pra mim é um grande ato de procrastinação, você vai falar, vou responder 10 mensagens de trabalho hoje. E zerar isso. É algo que talvez não te gere tanta ansiedade quanto responder todas que estão pendentes de tudo, de todo mundo, de todas as coisas. Marcar o dentista. Ah, vou marcar o dentista. Vou ligar e vou marcar. Ponto. Você não precisa, tipo, eu tenho que ir no dentista refazer, blá, blá, blá. Quebre em uma coisa. Ah, em projetos de trabalho, eu sempre tenho coisa pra fazer todos os dias. Quando você empreende ou quando você trabalha com conteúdo, você trabalha, no caso, todo dia a gente tem coisa pra fazer. Então, uma coisa que eu faço é eu quebro minhas tarefas diárias em atitudes práticas. Então, assim, ao invés de falar, gravar dois podcasts e já subir isso e aquilo, eu quebro. Escrever os títulos e descrição de cada um dos podcasts. Gravar eles, beleza? Então, são duas... Entendeu? São atitudes práticas. Eu não fico, tipo, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Ou o vídeo do YouTube. Escrever o tema do vídeo do YouTube e a descrição. Gravar o vídeo do YouTube. Passar esse vídeo do YouTube para a edição. Porque aqui não sou eu que edito. Então, passar para a edição. E aí, pronto? Tá encaminhado? Então, no dia eu sei que hoje eu tive que gravar dois podcasts, gravar um vídeo para o YouTube, gravar dois vídeos para o Instagram, para a rede social, gravar um vídeo para o TikTok. E aí, esses vídeos são curtos. E eu já escrevi eles. Então, o escrever foi uma etapa antes, sabe? Escrever, gravar. E aí, eu vou ter que rever a palestra que eu vou dar. Que eu vou dar uma palestra, rever a palestra, entregar a palestra. Tipo, é um dia produtivo, mas eu quebrei em coisas menores. Às vezes, gravar um podcast para você, ou gravar um vídeo do YouTube, vai ser algo que vai precisar de muitas outras tarefas. Tipo, escrever o roteiro. Eu só falo de temas que eu domino muito. Então, para mim, eu não preciso gravar um roteiro deste conteúdo sobre procrastinação, porque esse é um conteúdo que eu acabo ajudando muito as pessoas e que já está entranhado na minha cabeça. Isso é algo que, para mim, é fácil de fazer. Mas, talvez, algo que você faça, uma planilha de organização disso e daquilo, para mim, eu tenho que quebrar em mil tarefas, porque me dá até um calor aqui. Então, primeiro, você vai ver o que você está evitando. Você está evitando coisas, você está evitando a sensação negativa. Normalmente, você evita porque você coloca uma coisa abstrata. Então, ao invés de você quebrar em tarefas que você sabe que você consegue concluir e escrever isso, você deixa na sua cabeça abstrata, acha que vai demorar muito. A questão do visto, para mim, quando eu fiz isso, eu cheguei no dia, fiquei duas horas e meia numa fila, realmente, mas eu levei o meu livro, sabia que eu ia ficar lá. Fiquei lendo o meu livro, levei no Kindle. Fiquei lendo o meu livro que eu sabia que eu não ia poder, celular e coisa e tal. Fiquei lá na fila, lendo o meu livro, me preparei. Na hora que chegou, a mulher olhou, tá, beleza, tá, tchau. Cinco minutos. Resolvi. E na hora que você resolve uma coisa, por isso que eu falo de quebrar em tarefas menores, porque cada uma das tarefas que você conclui, ela te dá um senso de... Você se sente um ninja, tipo, realmente, você sente que você consegue fazer tudo na sua vida. Então, às vezes, eu faço uma tarefa que eu me propus, eu já... Dizem. O que você quer que eu faça? Eu sou uma ninja, eu consigo entregar o que eu quiser. Então, a sensação de ser ninja em pequenas tarefas, que é aquela recompensa, cada vez menores, elas vão te dando uma motivação para fazer mais tarefas. Por isso que quando a pessoa fala, vai, escreve todas as suas tarefas num planner e só faz. Não é assim. Você tem que começar entendendo o que você está evitando, você tem que tirar de algo abstrato e trazer para tarefas práticas, você tem que escrever e depois você vai executar essas tarefas práticas e elas precisam ser pequenas o suficiente para não te gerar o sentimento de empurrar para o lado. Ah, mas nossa, é muito pequeno, para mim é tipo, sei lá, arrumar minha cama. Tá bom? Mas é daí que você parte, é daí que você começa. O problema é que a gente, quando decide que a gente quer mudar alguma coisa, a gente acha que tem que mudar a vida inteira. Não, você vai começar em uma, duas, três, você vai indo. Às vezes você vai ter que ir tão pequeno, tão pequeno, que é tipo, sei lá, olhar para a tua cama, bagunçada. Mas isso vai te dar a sensação, eu consegui, aí você vai para o próximo, consegui. E você não conhece, cada pessoa vai ter uma coisa que vai gerar mais ansiedade, menos ansiedade, cada pessoa vai evitar por um motivo específico. Então, o motivo pelo qual você evita não é o mesmo do meu, mas você tem que saber qual é esse motivo e quebrar em tarefas, até ter uma tarefa que você fala, eu consigo fazer isso. Porque ela vai ter um próximo passo, mas ela vai te dar uma sensação de eu consigo que vai permitir que você vá para o próximo passo. Se você fosse para ele direto, você ia evitar empurrar e procrastinar de novo. Então, a procrastinação, ela começa com compreender o que você está evitando. depois você tira o que você tem que fazer de algo abstrato e quebra em tarefas pequenas o suficiente para que você consiga fazer, para que você consiga encarar elas. Você escreve isso e você vai dando um check. Eu gosto de usar muito o bloco de notas. Então, eu uso o bloco de notas do celular, eu coloco ordem do dia. Aí, eu tenho a minha lista de um monte de coisa que eu tenho que fazer e eu tenho as minhas prioridades do dia. Então, hoje, fazer uma live nove horas da manhã. A partir do momento que eu faço a live, eu aperto na bolinha e ela fica amarela e eu falo, já fiz. E aí, durante o dia, eu vou vendo o que eu consegui fazer. Outro ponto importante, você coloca as tarefas menores, não coloca um zilhão de tarefas no seu dia, porque você não vai conseguir fazer essas tarefas e vai sentir que você é uma bosta. Só que o problema não é que você é uma bosta, o problema é que você colocou muita coisa para fazer. Coloca aquilo que é factível. Para mim, por exemplo, se eu colocasse e gravasse seis podcasts, 20 vídeos do YouTube, coisa e tal, eu ia me sentir uma fracassada no fim do dia. E o problema sou eu? Não, o problema é que eu coloquei muita coisa. Então, coloque aquilo que você sabe que é realista que você consiga dentro da sua realidade, dentro daquilo que você tem a seu dispor. Por exemplo, se eu tivesse que produzir o tanto de conteúdo que eu produzo sem ninguém para me ajudar em edição, por exemplo, eu sei que não daria, eu teria que fazer menos conteúdos. Se eu tivesse que editar todos, subir, eu teria que fazer menos conteúdos. Então, com o meu dispor, eu consigo entregar conteúdos novos em todas as plataformas, todos os dias praticamente. Porque eu tenho pessoa, duas pessoas inclusive que me ajudam em edição. Se eu não tivesse, eu teria que me contentar em fazer talvez três, quatro conteúdos novos por semana em duas plataformas diferentes. E é isso que eu ia conseguir entregar. E era o que eu entregava. Eu entregava conteúdo no Instagram, entregava no TikTok, por exemplo, mas eu não fazia YouTube. Porque hoje eu tenho gente que me ajuda no YouTube. Aí o que eu fiz? a partir do momento que eu consegui fazer aquilo, eu falei, eu quero expandir. O que eu preciso? Eu preciso aprender da plataforma e quem eu vou precisar para me ajudar a executar isso? Beleza? E coloco. Eu, por exemplo, eu tenho dois filhos, então eu sei que essa realidade de trabalhar até 11 horas da noite não é uma realidade minha. Porque eu tenho uma prioridade que se chama Léo e Maia, que são meus filhos, e o Luan, que é a minha família, e a partir das 5 horas da tarde eu não vou trabalhar. Eu vou ficar com os meus filhos até a hora deles dormirem e vou trabalhar no dia seguinte. Então, dentro das minhas limitações e do que eu escolhi como prioridade, eu entendo o que dá para fazer e o que não dá para fazer. E isso é um processo, você não vai saber isso de cara. Antes, você vai colocar tarefa que não vai caber, você vai colocar menos tarefa e vai sobrar tempo, aí você vai se ajustando. Mas você tem que entender que se você coloca muita coisa, você já vai começar o dia com uma sensação ruim, como se você, ah, já vou fracassar de novo, tem muita coisa para fazer. Então, quebrar. A procrastinação se vence não só com a organização, mas com uma estratégia inteligente, com processos inteligentes e com ferramentas inteligentes. Você entende? Então, assim, ter ferramentas para te ajudar, como por exemplo, eu tenho o Notion. O Notion é um sistema de gestão e de organização que eu utilizo para organizar os meus conteúdos. se eu não tivesse o Notion, eu não conseguiria executar muito bem e eu procrastinaria planejar um conteúdo se não fosse tão fácil de colocar ele dentro da ferramenta. Ou, por exemplo, processo, se eu não tivesse o meu processo de gravação, que é, primeiro eu escrevo todos os roteiros, depois eu gravo todos, depois vão todos para edição e já está tudo programado na plataforma, porque na hora que eu escrevo o roteiro eu já programo com título, com legenda e qual plataforma em qual dia que vai ser postado. Se eu não tivesse esse processo, eu não conseguiria produzir o quanto eu produzo. Então, eu ia procrastinar porque ia ser um corre, que era o que acontecia. Para gravar um conteúdo eu demorava três horas. Hoje em dia, em três horas, eu gravo seis, sete conteúdos, porque eu tenho processos. Então, como você vence a procrastinação primeiro com uma pitada muito boa de autoconhecimento, que é saber o porquê você está evitando algo, o que é insuportável para você e o que é suportável, aí você vai tirar de algo abstrato e trazer para algo factível em tarefas e vai quebrar as tarefas até que elas não sejam um monstro para você. Ah, mas eu tive que quebrar uma coisinha em dez tarefas. Não interessa. Se é isso que você vai precisar para conseguir fazer essa coisa que você está evitando, tudo bem. Então, vamos quebrar em tarefas. Quebra nas tarefas que você olha e você não tem medo dela. Quebrou em tarefas. Aí, você vai encaixar no seu dia essas tarefas de forma que seja factível dentro da tua realidade. com aquilo que você tem, com as suas particularidades. Tá bom? E aí, quando você fizer isso, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que agir. Você vai ter que fazer. Mas o fazer vai ser muito mais fácil do que aquele fazer de vai lá e só grava ou vai lá e faz esse projeto. Vai lá e grava essa aula. Vai lá e entende? Vai ser algo que você vai olhar e falar não, não tem que gravar essa aula. Agora, eu tenho que escrever o tema da aula e colocar quais são os pontos que eu quero resolver nela. Ou agora, eu tenho que pensar no conteúdo e escrever a estrutura de roteiro desse conteúdo. Eu não vou ter que gravar e editar. Calma, gravar é outra tarefa em outro momento. E aí, você vai conseguir executar as coisas. Então, a procrastinação se vence assim, não é só com organização. É com autoconhecimento, organização, processos e ferramentas. São esses quatro pontos. Então, você precisa olhar para as coisas de uma forma que te dê vontade de fazer essas tarefas pela sensação de recompensa que cada uma delas gera. E aí, você consegue executar uma coisa grande em várias tarefas pequenas. Mas se você só ficar olhando para a coisa grande, você não vai ter essas pequenas recompensas que são, na verdade, o que vai construindo a sua autoconfiança a ponto de você se sentir capaz de fazer algo um pouco maior. E é assim que você vai avançando. Beleza? Fez sentido? Inclusive, a questão de produção de conteúdo, eu te ensino exatamente como eu faço no meu curso de produção de conteúdo. tá aqui embaixo, ó. E os outros treinamentos da minha empresa de educação, tá tudo aqui embaixo, os links pra você. Você será muito bem-vindo como aluno ou aluna. As outras redes sociais estão aqui também se você quiser ver, porque todas têm conteúdos diferentes. Eu espero de coração que esse vídeo te ajude, que esse vídeo faça sentido pra você. Eu vou deixar aqui também um vídeo que é muito, tem muito a ver com esse que eu falei, que é sobre como ter constância nas redes sociais. Então, se você quiser postar, beleza, entendi de procrastinar, agora eu quero ter a constância, né? Tipo, eu quero postar todo dia, eu quero ter melhores resultados. Aí você assiste a esse vídeo, porque ele tá muito bom. Quem assistiu, gostou, colocou em prática. E o meu objetivo aqui é sempre te ajudar a ter os melhores resultados, a ter uma vida melhor. E eu espero que eu tenha concluído essa missão no vídeo de hoje. Tá bom? Espero que você goste, espero que te ajude. Se você ainda não é inscrito, de novo, se inscreva, deixa um like, isso ajuda muito a impulsionar um comentário. e se puder compartilhar com outras pessoas algum vídeo, seja esse ou outro vídeo que você tenha gostado do canal, também te agradeço. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.